Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais aí um tutorial vídeo para vocês, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês ver aqui, isso aqui é um Pinchon 4 de demonstração, tá? A gente vai remover isso daqui e vamos colocar uma pasta térmica. E dependendo se for para trocar os capacitores aqui da frente, a gente também vai trocar, tá? E na mente aqui vocês pegam essa trava assim, ó, desloca ela no canto e desloca do outro canto aqui, tá? Aqui você já pode ter cuidado, quando você for pegar esse processador, você faz assim, dá uma balançadinha de leve e puxa para cima, tá bom? Porque às vezes se você pegar esse cooler aqui, o dissipador e puxar, o processador pode acabar saindo para cima, acaba danificando aqui o processador e até mesmo perder a própria placa, tá vendo? Essa sujeira que está aqui, tudo isso aqui provoca esse defeito aí, tá? Aqui parece que os capacitores não estão estufados, eles colocaram até uma pasta térmica debaixo desse pedaço de alumínio. Olha, essa placa aqui, ó, ela tem uma fabricante aqui, ó, 15 de 3 de 2004. Deixa eu ver aqui. É, 15 de 3 de 2004. Tá vendo? E essa pasta térmica tá boa, tá? Eu coloquei aqui por baixo, tá boa. Mas já foi trocado, tá? Aqui é a data que essa placa aqui mais ou menos foi comprada, tá bom? Vocês vêm aqui, usam, pegam um pra contato de preferência. Pioram aqui, ó. Dá uma limpadinha aqui, né, do lado desse soquete. Que é um motivo aí de prevenir aqui de qualquer tipo de defeito, tá? Então o vídeo vai ser esse. Como tirar esse cooler do soquete 478, tá? E com cuidado, vocês vêm e colocam aqui de volta, tá vendo? Colocam aqui de volta, ó. Pode ver que vai estar 100% seguro. Tanto aqui como lá também, ó. Tá vendo? Aí é só deslocar do canto para o outro, tá? Não tem problema nenhum não, tá? E pode ficar tranquilo que a placa vai funcionar perfeitamente, ó. Essas travinhas. Você, aqui você pode fazer do seu jeito. Pode colocar aqui também, não tem problema nenhum, ó. Do canto ou do outro, tá? Aqui, ó. Também, ó. Tá vendo? Vamos ligar ela aqui, só para mostrar para vocês verem. E aí vocês tentam prevenir para não deixar acontecer nenhuma sujeira, nada, pessoal. Isso provoca tudo defeito de placa. Tá? Tudo isso provoca defeito de componentes. O placa funcionando perfeito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem. E até a próxima. Tchau. Tchau.